Vamos ao relato de hoje que é Mesmo morta ela quis escolher a compradora de sua casa Vamos lá Oi Ana, Matheus e família assombrados, tudo bom? Espero que sim, muita saúde para vocês e todos desse nosso país Meu relato ocorreu há um bom tempo Eu sou a filha da... Gata do céu, ela fica aqui, ela quer derrubar tudo Ela fica passando a patinha em tudo para derrubar Atentada, sossega o fascito Deita aí Não, eu quero derrubar mais alguma coisa, morder um fio Então os nomes estão trocados? Acho que sim, porque ela colocou o nome e falou o nome fictício Acho que os nomes serão fictícios todos aqui, né? Sim, bom Meu relato ocorreu há um bom tempo Sou filha da Catarina Do relato que o noivo mostrou os números da loteria Bom, pode ler tudo que já troquei os nomes Ok, obrigada Vou narrar um fato ocorrido com a minha mãe, Catarina Há mais de 20 anos A minha mãe sempre teve sensibilidade para o mundo espiritual Mas como já expliquei, essas coisas não tem como você controlar, né? Surgem naturalmente e ponto O ano era 1994 Meus pais tinham duas filhas Eu com 10 anos e minha irmã com 2 anos O bairro onde nós morávamos estava ficando muito perigoso E meus pais desejavam mudar para o bairro vizinho Onde por incrível que pareça, apesar da pouca distância Era mais desenvolvido economicamente e menos violento Além de ter maior probabilidade de encontrarmos um imóvel Dentro das nossas possibilidades financeiras O problema era que a grana era muito curta Depois que teve os problemas com o plano Collor Meus pais e a minha avó perderam boa parte de suas economias Foi um período tão ruim Que lembro da minha avó passando um pouco de óleo de cozinha no pão Para a gente, pois não tinha manteiga Graças a Deus, passamos uns apertos Mas nunca passamos fome Minha mãe gostava de ver os classificados Para paquerar as casas, sabe? E ver se por algum milagre Aparecia algo que estivesse ao nosso alcance Certa noite, ela dormiu E teve um sonho muito lúcido Minha mãe costumava ouvir a voz de um homem Desde adolescente Que lhe aconselhava Em certas ocasiões Ela conseguia ouvi-lo mesmo estando acordada Mas tinha algum tempo que ela não ouvia mais esse homem Teve um tempo que ela não ouviu mais Bom, voltando ao sonho No sonho ela se viu num local escuro Sem ninguém por perto Ela só ouvia a voz desse homem A orientando para seguir em frente Sem medo E foi o que ela fez Ao se aproximar Avistou um grupo de pessoas ao longe Todas de vestes escuras Ela caminhou na direção deles E foi quando percebeu que conhecia o local Já havia estado lá várias vezes Era o cemitério do nosso bairro Foi aí que ela entendeu que aquele grupo estava participando de um enterro Ela então ficou angustiada para saber quem havia morrido e se aproximou do caixão Ao se aproximar levou um susto Notou que a senhora que ali repousava estava viva e lúcida Minha mãe tentava avisar as pessoas Mas ninguém a ouvia Parecia que só ela percebia que a idosa estava viva De repente a senhora lhe dirigiu um olhar profundo E disse É você Eu te vi E sei que é você que vai cuidar e zelar do que eu mais amei Se não for você Não vou deixar ninguém E ela começou a se erguer do caixão E caminhar na direção da minha mãe Que gelou Minha mãe tentava correr E as pernas não obedeciam Ela tentava gritar E a voz não saía Até que ela ouviu a voz do homem Que sempre lhe aconselhava pedindo para que ela se acalmasse Foi quando ela acordou Minha mãe logo contou o sonho para minha avó E ninguém entendeu nada Passaram-se uns dias E a minha mãe viu nos classificados A venda de uma casa no bairro que queríamos E resolveu ir conhecer Antes ela soube pela minha tia Carmen Que a minha prima Leda Estava morando há pouco tempo Numa vila desse bairro Com o namorado dela O André Que já morava lá há muitos anos E que era muito amigo do meu pai Minha mãe foi comigo E com a minha irmã Conhecer a casa Era um casarão Estilo anos 50 Com aqueles telhados De telhas vermelhinhas Em formato de triângulo E no topo da casa Um azulejo antigo Com a imagem de São José A casa era pintada de verde oliva Apesar da fachada estar um pouco desgastada Era muito charmosinha a casa E já começamos a sonhar com uma vida ali Chamamos, chamamos Mas ninguém veio atender Minha mãe ficou frustrada Mas para não perder a viagem Fomos na vila que ficava nos fundos Da rua do casarão Para visitar a minha prima Leda e o André Chegamos e fomos super bem recebidos O André falante como sempre Contando seus causos Conversa vai, conversa vem Minha mãe conta para eles Que veio ver aquela casa Porém não havia ninguém para atender Então a Leda disse Ah, vocês vieram ver a casa da dona Ruth Gente Nem sabia que já estava à venda Os filhos foram rápidos, hein Ela morreu, não faz nem sete dias André sempre bocudo Interrompeu e já começou a contar tudo Catarina, essa casa que vocês gostaram Era da dona Ruth Uma velha portuguesa de uns 80 anos Ela morava ali sozinha Muitos anos Desde que o marido morreu de câncer Ela tinha três filhos e uma sobrinha adotada Mas ninguém vinha ver a velha Eu estou nessa vila há cinco anos E nunca vi ela receber nenhuma visita Dizem que os filhos e a sobrinha São muito bem de vida E moram em Minas Gerais Onde a dona Ruth e o falecido marido Tinham uma fazenda e várias propriedades Mas ela nunca gostou de lá Ela e o marido gostavam mesmo Era desse casarão aqui Diziam que aqui eles tinham a paz Que lá faltava Eu é que não entendo esse povo Após falar muito da vida da falecida O André nos disse que quem poderia nos ajudar A entrar em contato com os herdeiros Era a melhor amiga dela Que também se chamava Ruth Mas era conhecida como Ruth Maria Pois seu falecido esposo era José Maria Ela morava numa chácara na rua Ao lado da rua do casarão Então fomos lá Dona Ruth Maria Estava de saída Pois ia ao cemitério Como disse ela Visitar a sua amiga Minha mãe perguntou Se poderia acompanhá-la Para saber mais da casa O cemitério era bem pertinho Dava para ir a pé E lá fomos nós Dona Ruth Maria E minha mãe Com duas crianças No caminho A idosa falava o quanto a amiga Amava aquela casa E o quanto zelava por ela Foi lá que criou os filhos Enquanto o marido Passava mais tempo em Minas Cuidando de negócios Ela sempre dizia Que não queria que a casa se acabasse Que quando morresse Tinha pavor dos filhos Se desfazerem dela E ficamos com dó da falecida Porque ao que parece Era o que os filhos Estavam fazendo Quando chegamos no cemitério E Dona Ruth Maria Se dirigiu a cova Para colocar flores E qual não foi a surpresa A foto na lápide Era da mesma senhora Com quem a minha mãe sonhou No caixão A Dona Ruth Morta Que era dona da casa Era na verdade Aquela senhora do sonho Minha mãe gelou E só contou isso Quando chegamos em casa Para o meu pai E para a minha avó Voltamos no outro dia Para conhecer a casa A sobrinha da Dona Ruth Deixou as chaves Com a Dona Ruth Maria A casa por dentro Era fantástica Cômodos bem divididos E nos fundos Temos uma área aberta Com jardim O preço era bom Mas os herdeiros Não chegavam a um acordo O que impossibilitou a venda Eu sei que a casa Passou anos Sem ninguém comprar Trancada E depois de uns 15 anos Venderam para uma empresa Que ia derrubar Para fazer um escritório Porém A empresa faliu E a casa Está até hoje Na justiça Como parte dos bens Para a indenização Dos funcionários Dessa empresa Eu sei que a minha mãe Só lembra do sonho E da senhora Falando Que se não fosse dela Não seria Que se não fosse dela